O que é o motor? Bom, se fosse possível, eu queria me transportar apenas de balão. Sabe? Esses coloridos de ar quente. Então, se fosse possível, eu só me transportaria de balão. Pra lá e pra cá. Chega desse negócio de congestionamento, mal humor, carro, ônibus, moto, metrô, avião, bicicleta, patins. Não, patins, quem sabe Para as distâncias mais curtas Mas bem curtas Como daqui até a esquina Ou até a próxima Para qualquer distância mais longa Para ir até o centro da cidade Ou uma consulta médica Eu iria de balão E não precisa nem estacionar É só deixar ele parado, flutuando em cima do lugar onde eu tenho que ir E descer com uma escada até o chão Viu só? Balão